A condição do transporte público na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Reconcavo Baiano, está deixando a população exausta e em busca de respostas. Conforme denúncias em vídeos exibidos nas redes sociais, os ônibus do município estão em péssimas condições estruturais, levando perigo para quem depende deles. O perfil no Instagram Queremos Transporte afirmou, por meio de um vídeo, que a situação se arrasta há três anos e teve início após o rompimento do contrato da Prefeitura com a Lorentur, empresa que prestava serviço ao município. Com o fim da parceria, a gestão contratou a Romastur. Mas os problemas começaram a aparecer, sentia Kelly. Ônibus em péssimas condições, roteiros atrasados e rotas canceladas. A população então decidiu protestar e, no meio de diversas críticas, o então sócio da Romastur, José Antônio Rodrigues, denunciou na Câmara de Vereadores, em setembro de 2023, supostas irregularidades no pagamento pela Prefeitura de Assistência Financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade de pessoas idosas no transporte coletivo. Na época, foi instalado um processo administrativo de sindicância que visava a apuração da denúncia. O secretário de transporte de Sagi, Cosme Bittencourt, rebateu as acusações e disse que era tudo enfudado. Abre aspas. Nós conseguimos um auxílio do governo federal para a Romastur de quase 900 mil reais, mesmo a empresa não tendo enfrentado as fases agudas de prejuízos causados pela Covid. A partir do recebimento desse recurso, foi solicitado da empresa diversas vezes a prestação de contas desse valor. Portanto, o investimento na cidade, a partir da instalação de 30 pontos de ônibus, como consta na causa do contrato de concessão emergencial, pode ter sido proveniente desse recurso federal ou não. Nunca nos foi prestado conta. O escândalo, portanto, foi o suficiente para que a cidade ficasse sem transporte público por alguns dias e terminou com a falência da Romastur. Diante do cenário, a Prefeitura teria contratado a Sagi Transportes, que parecia ser a solução, mas continuou não oferecendo transporte suficiente para os moradores do município. Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, é uma vergonha que uma cidade como Santo Antônio, da importância que tem Santo Antônio, não respeite o povo que lá mora. Passou a Diaba da Romastur, não resolveu. Veio a Sagi Transportes, não resolveu. E o que a Prefeitura vai fazer? É isso que eu quero saber. No fundo, no fundo, a população está pouco se lixando. Quem está certo, quem está errado. A população quer um transporte digno, gente. É o mínimo, é o mínimo que se pode cobrar e esperar de uma prefeitura. É uma vergonha essa gestão municipal. É uma vergonha a gestão municipal permitir que o transporte público lá na cidade de Santo Antônio de Jesus... Olha aí, ônibus sucateados, ônibus não dão conta e o povo fica a ver navios. Mas sabe o que é que acontece, Didi? Outubro está chegando, eles vão votar tudo a mesma coisa. Porque se eu moro numa cidade como essa, eu voto em outro prefeito e em outro vereador. Não quero nem saber. Se eu tenho um prefeito e uma Câmara que permitem que isso aconteça aí, eu tenho uma Romastur que faliu, eu tenho uma Sagi Transporte incompetente que não consegue dar conta, eu troco tudo. Essa é a hora. Não adianta continuar votando igual e querendo resultados diferentes. Não adianta continuar votando igual e cobrar resultados diferentes. Essa gestão aí a gente já viu que não consegue resolver os problemas na cidade. Infelizmente. B News, 7 da matina.